Um filho. Você tem certeza que ouviu isso? Ouvi. Com esses ouvidos que até rádio comer. A onça tá esperando um filho do seu Petruga. Não vou suportar essa ideia. Um filho. Se tiverem um filho vão acabar se entendendo. Mas é o que eu penso. Também pensei que a senhora ia gostar de saber. Fez muito bem, menina. Muito bem? Só assim que a senhora recompensa eu? Leve. Mas não conte a ninguém que esteve aqui. Espere. Por acaso você sabe se Catarina vinha hoje pra cidade? Eu acho que ouvi alguma coisa, sim. Ouvi. Acho que ela vim visitar o pai dela, sabe? Ela não se conforma de não saber de onde o seu Petruga arrumou o dinheiro. O pai dela deve estar ajudando a descobrir. Ah, então tudo que eu tenho que fazer é arrancar o Batista daquele comitê. Pode ir, menina, vá. Mas não... Não deixe de me manter informada. Não se arrependerá. Alô, número 12, por favor. Alô, querido? Eu acabo de receber uma mensagem. O Cornélio quer falar com você. O Cornélio! Sim, está à sua espera no hotel. Você vai? Ah, sim. Eu estarei no comitê para qualquer emergência. Até mais tarde. Engraxe, bem engraxados. Não sou engraxate. Pois eu acho que com essas mãos delicadas vai saber engraxar. Ou vai recusar? Eu... Quer que eu fale com a gerência? Cornélio, você virou um monstro. Começamos mal. Muito mal. Peça desculpas ou vai perder o emprego, vai? Ai, que raiva! Está bem. Desculpe. Os sapatos. Os sapatos. Senhor, sim, senhor. Ora, Batista. Por favor, Cornélio. Que estranho. Aquela camareira parece com a Dinorah. Não parece, não. É a Dinorah. Cornélio, Cornélio. É sobre isso que queria falar comigo. Eu não queria falar com você. Por que me chamou aqui com urgência? Eu não chamei? O quê? O que faz aqui? Aqui é o escritório eleitoral de meu marido, ora essa. Pois eu só vim até aqui para ficar longe de você. Senão poderia ter ido até a casa em que foi de minha mãe. Que hoje é o seu covil. Ah, querida. Ocorre que hoje, por mera coincidência, eu posso te ajudar muito mais. Eu sei o que você veio fazer aqui. E como eu sou boa. Enfim. Eu quero dar paz ao teu coração. Como sabe? Acaso o papai lhe contou? Eu sei que você quer descobrir como foi que Petruque arrumou o dinheiro emprestado. E se for? Papai ficou de me ajudar, sim. E você não tem nada a ver com isso. Papai é um banqueiro. Ele vai acabar sabendo. Mesmo que isso demore um pouco. Mas é muito mais fácil de saber. Eu sei. Sabe? Como assim? Eu sei porque fui eu quem emprestei. Vês que não acredita. Vamos, leia. Petruque pegou o dinheiro de suas mãos? Você nem sabe. Eu juro que eu cobrei.